Então, galera, estamos aqui hoje com ela, Érica Russo, direto do seu consultório, me dando essa oportunidade, né? E da gente conversar, falar principalmente dessa carreira aí que você construiu através da enfermagem estética. Na verdade, pra mim era novidade, né? E parece que o campo é bem maior do que a gente conhece, né? Ou pelo menos eu imaginava no início. Sim, sim. A enfermagem, né? Sempre foi voltada muito pra área da saúde, né? Olhando o bem-estar, né? A cura de doenças, né? Mas essa área de estética também tá dentro da nossa área aí dos enfermeiros. E hoje a gente tem um leque bem interessante, tanto de procedimentos, né? Que são injetáveis, tem toda uma gama, além dos outros que a gente já acompanha, porém os injetáveis realmente, que são procedimentos que realmente necessita de uma técnica. Sim, sim. Tem que ter um certo cuidado. Técnica e formação, né? Formação. Pra isso, né? E os injetáveis, eles realmente têm um resultado muito bom, né? E realmente tem que ter a formação. O enfermeiro, pra atuar na área de estética, ele tem que ter a enfermagem em estética, que é o conhecido enfermeiro esteta, né? Que muita gente fica, ah, o que é o enfermeiro esteta? É esse profissional que ele é habilitado, que ele é capacitado para estar trabalhando com essa área tão gostosa de trabalhar que é a estética. A gente fala muito, né? Que tem... A enfermagem, na verdade, ela tem vários ramos. Tem técnico de enfermagem e tem o graduado... Sim, aí é a questão, né? Da formação mesmo. Técnica ou bacharel. Bacharel. E aí, dentro do seu bacharelado, a pós que foi conduzido pra dentro da enfermagem estética. Isso aí. Primeiro eu fiz uma pós, né? Em saúde pública, né? Mas sempre gostei muito de lidar com cosméticos, com pele, com beleza. E aí foi quando eu comecei a estudar, a pesquisar e como que eu poderia, dentro da minha formação, direcionar pra essa área. Foi quando apareceu a estética na minha vida. E tem imagens aí que... É. Que, na verdade, já está embutido aí desde pequenininha. Já vem, já... Desde pequenininha. Literalmente do berço ali. Já. Sempre fui aquela de cuidar da pele, desde criança. De usar os cosméticos, né? Passar as máscaras. E pequenininha mesmo, em torno, acho, de 3, 4 anos. Tem uma fotinha minha sentadinha e com o rosto cheio de produto. Toda branquinha, né? Querendo cuidar da pele já desde novinha. E isso, na verdade, a gente também acaba que, com o estudo, né? Você vai vendo de acordo com os... Não toda pele é igual, pele oleosa, diferente, pele... Cada... Cada ser humano existe uma regra. Ah, não, você pode usar e... Sim, sim. A gente estuda e muito, papauá. A gente estuda muito, né? E a gente trabalha em cima da individualidade, né? Cada pele é uma. Cada mulher é uma. Cada ser humano é um, né? Então, a gente tem que estar mesmo atualizado. E agora, já estão, né? Às vésperas do verão, tem o famoso bumbum na nuca, que aqui tem um procedimento próprio. Tem, tem. Que é o protocolo bumbum suprema, né? Que eu formulei, chamei assim. E essa época do ano, as pessoas tendem a cuidar mais do corpo, né? A gordurinha localizada, o bumbum, né? Tem todos esses tratamentos voltados aí para o corporal. E hoje, também, dentro das opções, nós temos os tratamentos capilares, né? Sim. Eu tenho que ir aonde me interessa, aonde eu... Não, pode só ter um gancho ali para poder participar de alguma forma. Sim, sim. Tem o tratamento capilar, que envolve, né? Intradermoterapia, produto de uso tópico, né? Produto via oral, tem protocolo capilar. E a gente fala, na verdade, que quando fala em capilar, não é só do meu caso. Na verdade, tem sobrancelha, barba, até cílios. Cílios, cílios, tem tratamento para quem está com queda de pelo, né? Cabelo da sobrancelha, tem de cílio. Às vezes, tem pessoas com a de estresse, que fica, que perde, né? Seja na barba ou no cabelo, que fica uma parte, né? Pode ser outros diagnósticos também, mas o que eu conheço mais do de estresse, que realmente já fica com aquele buraco... Falha, né? Sim, sim, tem tratamento. E tem tratamento e isso recupera... Recupera, com certeza. É um protocolo muito bom, quando bem feito, né? Em parceria, na verdade, é o profissional com o paciente, né? Que tem que ser obediente e fazer o tratamento certinho. Tem home care. Para fazer o tratamento certinho, para poder dar certo. Porque a gente vê que não é, óbvio, que o vir para a consulta, mas também em casa tem que continuar o acompanhamento. Sim, e esse pensamento é muito importante, né? Porque tem o inloco, que a gente fala que é no consultório, mas tem o tratamento que o paciente tem que fazer em casa, tem que seguir em casa direitinho, né? Porque uma coisa está aliada à outra em todos os tratamentos. Seja capilar, facial, corporal, não adianta. Por exemplo, você vir fazer um esvaziador de gordura e ter uma alimentação desregrada. Tá tipo X padrão depois, não pode na sequência. Não existe dia do lixo nesse caso. Não, não tem como. E nós temos também, né, equipe multidisciplinar. A gente trabalha em conjunto, né? Com o nutricionista, para poder estar atuando e tendo um bom resultado para o paciente, né? Isso é muito importante. Porque a felicidade nossa é ver a satisfação do paciente. Ele vem à procura de um tratamento, né? E qual é a maior satisfação para mim? Eu vi, nossa, era isso mesmo que eu esperava. Era isso mesmo que eu queria. Estou do lado certo. Estou com um resultado bom. Isso é o que interessa, né? Tem toda uma... É satisfatório, sim. É satisfação com o paciente. Sim. E fazer a limpeza de pele do próprio filho. Como que foi isso? Me conta. Eu acompanho um pouquinho de perto, porque eu sou o esposo. A gente não ia contar, não, mas... Em casa, eu tô agindo muito, né? Mãe, que dia que eu vou poder voltar lá para fazer a limpeza de pele. A gente sabe que tem que se dedicar mesmo à família, mas o tempo é muito curto. Mas tem essa fase, né? De ser mãe e de ser profissional do filho da gente também, que tá na fase vaidoso, né? Já tá nessa fase de ir para a pele. Que é adolescente, né? Tem um rapaz de 15 anos. 15 anos que aparece muito espinha, cravo, a pele tá oleosa. É a fase do adolescente. Tem que cuidar. Mas tem toda uma linha também que a gente trabalha voltada para a pele do adolescente. Não tem como tratar uma pele do adolescente como uma pele de adulto, né? Até porque ele tá ali com hormônio em modificação, em transformação. E você tem que ter os produtos que são mais agressivos, né? Tem alguns que tomam medicamentos que... Sim, sim. É para cada fase, né? Para cada idade tem os produtos específicos, né? E a linha profissional do trabalho. Porque na minha época era sabonete de enxofre, não foi legal. Aí espinha, eu falei, espinha, vamos parar com esse negócio aí, porque tá ruim. E graças a Deus... E realmente é o que algumas pessoas falavam na época, né? Ah, onde tem espinha hoje tem barba amanhã. No caso do menino, né? E é realmente isso? É mito? É coincidência? Como é que funciona? É... Não, não, não. Não tem um dado específico. Não, não. A gente ouve muito, né? Porque quando é garoto, muito espinha. Ah, não, fica tranquilo. A gente tá com espinha e vai ter barba. Não sei se é motivador. Tipo assim, não, vai ter bastante barba. É para esconder, de repente, né? É. Não, também, de crescer. Tipo assim, como se fosse alguma coisa dos folículos que estariam abrindo para poder ter espaço para barba. Acho que funciona bastante para poder... O garoto fica aquela... Não, vou ficar barbudo. Vou ficar legal. No caso, funciona. Uma hora vem. Uns fios brancos depois... Grisalho. Grisalho. Vem um grisalho depois de um certo momento ali, mas funciona bem. E, no caso, a gente tem essas questões que algumas pessoas, depois de um certo momento, depois de uma certa idade, eu acho que até jovem, dependendo, hoje, porque os costumes mudaram muito. O famoso pé de galinha, né? Que ela... Sim, sim. Isso aí, a pessoa pode começar a tratar antes mesmo de começar... Pode. Hoje em dia, fala-se muito na toxina botulínica, né? O Botox, né? O nome comercial. De forma preventiva. Você pode começar a fazer cedo, né? Se você tiver uma tendência a ter linha de expressão, né? Profunda, ruga profunda que vai marcar, você pode começar a fazer cedo com uma forma de prevenção, né? Mas tem outros tratamentos também, porque muitas vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu sou muito nova pra começar com toxina botulínica. Tem uma série de tratamentos que você pode fazer. Não é só toxina botulínica. Tem o microagulhamento, que não é invasivo, que dá pra fazer. Tem uma hidratação, uso de máscara, peeling, peeling químico, que é feito aqui. Então, tem aí uma série de opções até chegar o Botox, o B-estimulador de colágeno, aplicação de hialurônico, que é o Skin Buster, muito bom, inclusive. E o Botox, ele trata muito o músculo, né? A pessoa muitas vezes fala assim, ah, eu vou fazer um Botox uma vez por ano e acabou. Não é assim, né? Ele vai tratar o músculo, mas você tem que tratar a pele como um todo, né? Pratar a pele e depois, sim, fazer a toxina botulínica. Faz parte de um grupo de pessoas. Sim, sim, sim. A pessoa vai, ah, vou fazer o Botox. Como mágica. Daqui a seis meses, um ano, eu tô de volta. Isso aí, espera uma mágica, né? E as coisas não funcionam assim. É tratamento. Eu costumo dizer que a estética é tratamento. Não é um evento. Ah, vou lá resolver e acabou. Não, aí você vai partir por parte cirúrgica, de repente, com um médico, né? Uma plástica, alguma coisa assim no rosto. Mas, é... E é mais invasivo. É. Aí é mais invasivo. E um músculo um pouquinho diferente. É, mais invasivo. Então, o tratamento... E é tão gostoso quando você começa a se tratar. Por quê? Vem o bem-estar, né? Você passa a se olhar. Então, tem toda uma autoestima. Quero me cuidar. Escuto tanto isso aqui de mulher. Eu atendo principalmente mulheres. Não que não atenda homens, né? Mas, eu atendo principalmente mulheres. E é tão gostoso que falam assim... Ai, tô gostando tanto de me cuidar. É uma terapia, realmente. É uma terapia. É uma terapia. E a autoestima, hoje, tem em alta, na verdade. As pessoas estão buscando, realmente. E é satisfatório, né? Muito, muito. Se eu chegar... Ah, mudei... Antes, tem a parte de cabelo e tal. O pessoal, ah, cortei o cabelo e eu mudei. Imagina que você muda, realmente, o visual. Sim, sim. E sem exagero, né? Se fala muito, hoje, também, em harmonização facial. Mas, o que a gente vê, muitas vezes, é uma desarmonia, né? Então, eu acho que tem que ter um equilíbrio. Sim. Se você tá numa idade que tende a perder um pouco, por exemplo, né? Não tô falando da boca. Tende a perder a gordura da boca e o lábio deu uma retraída. Por que não você dá um volume no lábio para se sentir bem? Não é uma coisa exagerada. Tem pessoas que fazem o preenchimento labial e você não percebe o que a pessoa fez. E esse é o melhor resultado. Esse é o melhor resultado. Diferente daquele que você percebe que não ficou uma boca ali legal. Ficou desarmônico. Opa! Quem que houve ali? Né, papauá? Ficou desarmônico com o rosto, né? Então, você colocando um volume que fica legal, que fica bonito, por que não? Qual o problema nisso? Né? E dentro, né, os protocolos, eu acho que agora também existe muito fato, vamos supor, as pessoas que usaram o piercing durante algum período e depois querem tampar o brinco, no caso, eu tentei tirar, mas psicologicamente acabei voltando, mas fechou. Sim, é a alopoplastia sem corte, né? Não cirúrgica, que a gente fala. É feito sim, dá certo, fica muito bom. A pessoa que usou brinco, ou os rapazes, né? Não quer mais. Ah, não, hoje eu sou advogado, sou médico e foi na época de juventude. Sim, sim. E quis mudar, ou não, a garota que usou piercing ou rasgou, que tem aqui a questão, né? Que o brinco é pesado, dá algum problema maior. Inclusive, eu tive uma experiência esse mês, né? Ela finalizei o tratamento de uma orelha de uma mulher e ela foi, procurou um profissional pra poder fazer, refazer os furos que ela queria retornar a usar a brinco. E realmente não tinha como, porque estava muito marcado, muito rasgado. E aí, a profissional tinha visto a orelha dela antes do tratamento, né? E retornou. E hoje ela esteve comigo e falou, Érica, a profissional ficou, assim, querendo saber quem que tinha feito a orelha dela, né? Refeito a orelha, no caso, o fechamento dos furos para a profissional que faz o furo, né? Pra colocar o piercing. Refazer toda, todo o desenho de furo da orelha dela, porque ela queria usar mais de um brinco, né? Usa três, dois. E aí, ela gostou muito do resultado e isso é muito gratificante, né? Pra gente que trabalha com isso, tanto em saber que a minha cliente gostou, assim como saber que outra profissional conceituado na cidade, né? Ficou feliz, satisfeita em ver como ficou a orelha dela e poder fazer o trabalho dela, que seria refazer os furos e o design de brinco, não sei como é que se chama. O body pierce. É, isso aí. E, de fato, também sem a preocupação de danificar, dar um outro, tipo, ah, não, colocar próximo e aquilo acabar ampliando, né? Ficar torto também, não ficar legal, né? E tem o pessoal do alargador, que acho que já vai ser um desafio mais o período, né? Sim, sim. Com o tratamento certinho. Sim, sim, faz. Tem como recuperar também. Tem como recuperar, sim. A não ser quando é um lóbulo que já tá bem, né, danificado. Mas tudo é na avaliação, né? A gente faz a consulta de enfermagem, que é extremamente importante. Não faça o procedimento, desde uma limpeza de pele, né? Até um biestimulador tem que passar pela consulta de enfermagem primeiro. E uma coisa, um diferencial também, né? Além dos outros certificados que a gente vê aqui no consultório, temos a biologia também, que veio a somar desde a caminhada já. Sim, desde muito nova. Também, velho. Desde muito nova. E acaba agregando também na área da... Conhecimento sempre. Conhecimento, que eu costumo dizer, principalmente em casa, né, com o meu filho. Que eu nunca parei de estudar, né? Nunca parei de estudar. Sempre estudei. Fiz primeiro a faculdade de biologia, né, na Universidade Estadual. E depois eu fiz a enfermagem. Ainda tem os cursos internos, as viagens. Pra poder fazer mais capacitação, mais network. Sim, sim. E a estética, ela tá sempre renovando, né? Então, se a gente não estudar, não adquirir conhecimento naquilo que a gente faz, a gente fica pra trás. A gente vai nascer as células, né, do corpo. Tá sempre renovando e trazendo... Sempre renovando. E você tem que saber sobre os produtos que você tá usando. Até pra você não fazer algum procedimento de forma que não tem que ser. Então, você tem que conhecer o produto, a via de administração. É muito conhecimento, muito estudo. Minha satisfação da profissional. Eu sou apaixonada. Eu sou apaixonada pelo que eu faço. Eu sou apaixonada pelo que eu faço. Hoje, a gente, em campos, duas a casas, né? Atende. Tem algum endereço que eu vou deixar na legenda, fica mais fácil. Sim. Mas, também, com relação aos poucos cursos. Tem capacitação que são fora dos municípios, fora do estado. E assim vai, né? Sim, sim. Acaba que o conhecimento não tem muita regrinha de... Não. Ah, eu tenho que ir em São Paulo, tenho que ir em Curitiba, não. Tenho que expandir, realmente. Tenho que expandir, tenho que ir. E hoje tem a facilidade também de curso online que ajuda, né? Mas o curso presencial, né? A mão na massa mesmo é muito importante. E trago muito conhecimento, né, Papo A, pra poder trazer para as minhas alunas da minha cidade. Também tem a parte sua de ministrar os cursos, né? Sim, de ministrar os cursos. Isso é bom. É uma parada. Não. Isso é bom demais. E, óbvio, também, motivador também. Agora passando o período de Enem. Muitos vão procurar saber o que vai fazer. Muitos que estão entrando na enfermagem hoje, ou vão entrar agora em 2024, também saber que existem outros campos dentro da enfermagem. Sim, sim. A gente tem aquela coisa do plantão, né, que virar a escala e tudo mais, ou outras formas de trabalhar e também a estética está presente dentro da enfermagem. Sim. Para mim foi uma decisão minha, né? Eu cheguei a trabalhar, né, o Natal, né, mas não era o que eu queria para mim estar naquela vida de hospital e foi uma decisão minha. Tendo aí visto que já tinha outras atividades também, né? Sim, sim. Na biologia, né, de trabalho. Então, foi uma decisão minha e uma decisão certa, porque hoje eu sou feliz no que eu faço. A gente tem, né, pelo menos da nossa geração, tinha muita coisa das meninas ainda novas, com 15 anos, 16, já queriam fazer procedimentos. A gente sabe de adolescentes hoje que fazem cirurgias, até jovens demais, seja para perder peso, para silicone, enfim. Existem vários protocolos, né, mas o ideal, realmente, de acordo com a idade, curtir a fase que está vivendo, mas também não é todo o protocolo que a gente vai pegar e adiantar o processo do organismo. Não, não. Injetáveis são maiores de idade, né, e limpeza de pele, como nós já falamos, tem limpeza de pele adolescente, porque não é invasivo, né, mas injetáveis são maior de idade. E aí a gente volta a comentar a questão do exagero, do excesso, né, da desarmonia, do não aceitamento, né, porque a pessoa quando está muito jovem, a gente tem que ter esse cuidado, né, então é melhor esperar a maioridade. E agora para 2024, certamente protocolos novos também virão, além de atualizações dentro dos protocolos, tem essa fase, férias não é muito a pauta, não. Não, já vi o curso para poder fazer agora nas férias de janeiro, férias, só na palavra férias, né, mas... É só da escola, só do... Vou tirar uns dias de descanso, né, início de janeiro, mas férias... Inovar as apostilas para os cursos a partir de março, já tem curso para ministrar em turma? Sim, sim, para ministrar em março, mas curso que eu serei aluna já tem em janeiro, na segunda semana de janeiro. Já não tem muita pausa, não. Não, 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 não mesmo. Também acho que eu não sei ficar sem, não. Ficar parada, sem estudar, sem atender, não. Não tem espaço para isso na minha vida. Não é que existe, né. A gente tem hoje, tem essa gama, né, de produtos, tanto que recomenda, você usa, mas também tem os produtos que você representa no município, você vende realmente, tem essa linha de produtos já que realmente, por usar, você... Sim, uma farmácia que manipula, né, os produtos de forma individual, cada paciente tem uma receita, né, e não é feita aqui na cidade. É feita em São Paulo e são produtos muito bons, muito bons. Já bem específico, já com o nome da pessoa, tem todo esse cuidado. Sim, sim, é manipulado para aquela pessoa. Então, o paciente realmente tem esse home care, ele já vai... Tem, e de forma individual, de forma particular. Foi o que eu falei no início, nós temos que olhar o paciente de forma particular. E hoje saiu muito daquela questão que a gente tinha anos atrás de, ah, não, porque é específico, porque é exclusivo, porque é personalizado para mim. Isso quer dizer que, cara, não, não é. Na verdade, ele é exclusivo, ele é personalizado, mas é acessível também. Sim, 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 bem mais acessível do que muitos produtos que são colocados aí no mercado, né, de marcas famosas. Ficuristializados, né, vamos botar assim. Sim, e que é receita de bolo, né, fabrica e é para todo mundo. Eu fui acreditar que o negócio de shampoo quebrou oleoso, não sei se era, a gente queda, mas, enfim, por ser realmente uma coisa generalizada. Sim. E aí quando a gente tem realmente um produto que é específico, que vai de acordo com a sua porcentagem, seja de oleosidade ou de pele mais seca. Sim. E a resposta realmente é que você, natural, né. Sim, não tem receita de bolo, né, para falar. Cada pessoa, cada pele, como a gente falou, ela tem que ser tratada, tem que ser olhada de forma individual, né. Nossa. E hoje, a gente falou, né, com relação à idade para começar, mas para terminar. Não, aí não. A motivação é sempre buscar e... Sempre se cuidar, independente da idade, se olhar mesmo, estar bem, vai além da beleza, né. Eu costumo dizer que vai além da beleza, porque já escutei assim, ah, mas eu não tenho mais idade para isso, não tenho mais idade para me cuidar. Não ligo mais para isso, não. E não é por aí, não é só a beleza, é o bem-estar, né, o bem-estar é o mais importante. E antes tinha aquela questão do, ah, não, agora eu vou fazer porque é Natal, ou porque é Dia das Mães. Não, é o ano inteiro, realmente. Um ano inteiro, tem tratamento para ser feito um ano inteiro, até peeling mesmo, né. Lógico que tem os peelings que a gente não vai fazer no verão, como um ácido retinóico, por exemplo. Esse realmente não dá, mas tem outros que podem ser feitos, né, inclusive no verão. Então, não tem... E vão encontrar o resultado que a pessoa busca. Sim, sim, sim. E se cuidem, se cuidem mesmo, porque vale a pena, vale a pena. Muito bom, é gostoso, prazeroso. Deixar para... Vou levar você para casa, com certeza disso. Mas o pessoal de casa não. Porém, pode conhecer os tratamentos, os protocolos, toda essa... A sua agenda também, em quais dias que está em qual consultório, ou até mesmo o que vem de novidade. A gente pode acessar pelo Instagram. Sim, sim, acessa lá o Instagram. Vai ser um prazer te conhecer, te receber aqui, tirar as dúvidas, te ajudar, né, a começar a se cuidar. De forma integrada, né, eu falo muito do rosto, porque eu gosto muito de tratar o rosto. Mas gosto também de tratar o corporal, né, desde a massagem, da drenagem linfática. A gente fala muito em injetáveis, né. Mas tem massagem, tem drenagem linfática, tem ultrassom, tem uma série de protocolos. Ventosa. Ventosa, terapia que é gostoso, né, a pessoa relaxa e está se tratando, né, ao mesmo tempo. Eu tive uma cliente que veio, fez cinco sessões de ventosa e virou pra mim, na última sessão, falou assim, tô curada. Falei, aí, vai me abandonar. Aí ela, é, Erika, mas eu estou outro, estou muito bem. Falei, só não me abandona não. Vem aqui pelo menos tomar um café comigo, né, não vai embora não. Porque, é, as pessoas passam pela vida da gente, né, mas é muito gostoso isso, é muito gratificante. Não canso de falar gratificante, mas porque realmente é muito gratificante. Então, acessa a minha página lá, venha me conhecer e eu aguardo vocês. Valeu, galera. Forte abraço e até mais. Tchau. 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 Aí, amor. Pra quem você dá uma banana, tipo, não, vamos ver, eu não vou fazer isso. Eu ia fazer, tô querendo voltar com esse quadro pra falar na rede. Pra quem você dá uma banana.